Olá, está começando mais um Comunicando Conscienciologia, um programa do canal 6 da NET, que vai ao ar todo domingo às 10 horas da manhã, com reprise às sextas-feiras, à 1h30 da tarde. Comunicando Conscienciologia, traz uma série de entrevistas através do Paradigma Consciencial, proposto pelo professor Waldo Vieira, médico e fundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, duas ciências que estudam a consciência. Também conhecida pela psicologia, como ego ou self, a religião denomina de espírito a alma e o senso comum, denomina como pessoa, indivíduo. Hoje temos o prazer de trazer para a nossa entrevista o professor Irlande Leite, médico, cardiologista, especialização em psicossomática, consciencioterapeuta e coordenador do Ectolab, que vai falar sobre paracirurgia. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço aí o convite dele. Vamos iniciar, professor, conceituando o que é um Consciência Terapeuta e o Coordenador de Ectolab. O que é o Ectolab? Primeiro, o que é um Consciência Terapeuta? Então, o Consciência Terapeuta é o profissional que trabalha com a terapia da consciência. É por isso que eu vi o nome de Consciência e Terapia. Então, a consciência, como você mesmo já descreveu, nada mais é do que o ego, o self, a alma, o espírito. Então, o Consciência Terapeuta é que vai trabalhar com a terapia da própria consciência, ou seja, com a terapia da intimidade do ser. Ela diferencia da psicologia porque leva em consideração a multidimensionalidade, vidas passadas e as bioenergias, que a psicologia convencional não leva isso em consideração. Então, o Consciência Terapeuta é um profissional preparado, ele é médico ou psicólogo, que trabalha em conjunto, são atendimentos em dupla, é feito em dupla, com a abordagem multidimensional da própria consciência, ou seja, do próprio ser. E agora, quanto à questão da Ectolab? A Ectolab é uma instituição de pesquisa laboratorial que estuda dois fenômenos, o fenômeno da ectoplasmia e o fenômeno da paracirurgia. A paracirurgia é o tema que a gente vai estar discorrendo aqui. A ectoplasmia nada mais é do que aquela energia consciencial, essa energia que sai do nosso corpo, que é muito conhecida dentro dos passos energéticos, mais ainda o espiritismo, só que de uma concentração muito mais intensa. É essa energia que promove aqueles efeitos físicos já conhecidos e que também muitos médios e parapsíquicos utilizam ela para fins terapeutas, que é essa a nossa finalidade. Então, a paracirurgia é uma dedicação assistencial, energética, profunda, para se fazer ali uma assistência à própria pessoa, seja ela em âmbito emocional ou em âmbito físico. Pode dizer que a ectoplasmia é matéria-prima para trabalhar com a paracirurgia? A matéria-prima da paracirurgia é a ectoplasmia, da mesma forma que também a ectoplasmia é matéria-prima para o efeito físico. Então, aqui na paracirurgia, ela é direcionada para o aspecto da cura. Vamos conceituar, então, o que é a paracirurgia? A paracirurgia é uma intervenção energética profunda, promovida pelo parapsíquico ectoplasta, ou seja, aquele parapsíquico que exterioriza a ectoplasmia. Ela atinge o âmbito do corpo emocional, ou seja, do perispírito ou do psicosoma, onde existe o bloqueio energético. E aí ele promove esse desbloqueio, pode promover ele totalmente ou promover só parte desse desbloqueio, melhorando a situação energética da pessoa e, consequentemente, a saúde física. Porque a saúde física depende do corpo energético, e o corpo energético depende da emoção. Então, se você já atua diretamente no corpo emocional, consequentemente, você melhora o corpo energético e, em contrapartida, o corpo físico. Então, a paracirurgia é uma intervenção energética mais profunda. É por isso, pelo fato dela ser mais profunda, que a gente fala que tem uma intromissão, uma invasão energética mais profunda, é por isso que o termo cirurgia, certo? E o para, porque vai além da própria cirurgia convencional. A pessoa que vai se propor a fazer uma paracirurgia, o processo da fé entra? É necessário ter fé para que isso ocorra? Ou a questão da religiosidade da fé não interfere em absolutamente nada? Não, aí a questão da fé não tem nenhuma interferência, porque todo ser vivo tem um corpo energético. Então, o animal mesmo, ele tem um corpo energético e tem um corpo emocional. Não tem uma emoção tão elaborada quanto a do ser humano. Mas basta ter um corpo energético para você ser vivo. Então, a planta, o animal, o ser humano. Então, não tem nenhuma necessidade da questão da fé. Tanto é que nós temos trabalhos de assistência sendo feita a animal, e o animal, ele não tem um aspecto cultural para chegar a se organizar dentro de uma questão religiosa. Então, você aí descarta o aspecto religioso. O que é mais importante da pessoa é ela ser mais otimista. Então, dentro da própria ciência convencional, dentro da própria medicina, eu trabalhei muito com pós-operatório de cirurgia cardíaca, e a gente observava que as pessoas menos estressadas e aquelas pessoas mais otimistas, elas tinham um tempo curto de internação dentro do hospital. Se ela fosse uma pessoa mais depressiva, mais pessimista, com a visão mais depreciativa sobre a própria vida, geralmente ela complicava mais no processo infeccioso e demorava mais a ser liberada. Então, o mais importante é essa visão mais otimista e aquela vontade de querer melhorar. Desse aspecto entre religião e ciência, me faz pensar que como um médico cardiologista se interessou pelo assunto que até então era muito mais ligado à questão de fé e de religião. Conta pra gente. Bom, eu tenho já um processo parapsícico desde cedo, desde a infância, mas eu não sabia do que é que se tratava. Quando eu entrei na faculdade de medicina, praticamente isso desapareceu e voltou a retomar o processo parapsícico quando eu estava fazendo a residência médica, já em São Paulo. E dentro do hospital de cardiologia estava sendo introduzido naquela época uma substância que fazia dissolução do coágulo do infarto, que se chamava na época estreptoquinase. E essa estreptoquinase promovia muita arritmia cardíaca e parada cardíaca. Só que estava tudo amparado ali, tudo preparado dentro da UTI. E, quer dizer, então a pessoa entrava ali na parada de mais ou menos 30 segundos, um minuto. E a gente observava diversos relatos da pessoa lembrando de fatos da vida, de parentes que tinham morrido e gente saindo do corpo. E a maior parte dos médicos achavam que isso daí se tratava de alucinação. E eu já tendo a experiência que eu tive na infância, comecei a observar esses pacientes diferentes. E comecei a procurar estudar sobre isso, até que eu entrei, procurei o espiritismo, fui vice-presidente sem espírito, trabalhei durante dois, três anos sem espírito, até chegar à própria conscienciologia. Claro que a medicina, a parte médica, ela tem ainda determinados preconceitos e ainda é muito materialista. Mas, para minha surpresa, esse ano recebi até de um colega meu, que é cardiologista, é um anúncio da Sociedade Brasileira de Cardiologia, teve o Congresso de Cardiologia, parece que foi no Rio de Janeiro, recentemente, eu acho que foi agora no final de setembro, começo de outubro, e tinha uma mesa que estava discutindo sobre espiritualidade e doenças coronárias. Então, já mostra que existe uma abertura da parte médica, principalmente da minha área de cardiologia, para estar estudando o assunto. Mas, mais cedo ou mais tarde, a gente vai se deparar com isso. Não tem, eu acho que nós não temos saída, porque isso é a essência do ser humano. Há alguma diferença entre a cirurgia espiritual feita no centro espírita e a paracirurgia feita no ectolab? Olha, a fisiologia em si, não. Porque você atua no desbloqueio, você precisa de ter ectoplasmia. Então, você vai ter, a pessoa pode muito bem ser um artista, ser um dançarino e ter ectoplasmia. Você precisa ter uma soltura. Então, o artista tem muito disso, porque ele precisa de ter uma soltura emocional. Então, o dançarino também precisa disso. Então, não necessariamente você tem que estar dentro de uma linha espírita, certo? E nem muito menos dentro da própria consciência de cirurgia. Então, a ectoplasmia é a base disso. Quando você vai utilizar essa ectoplasmia para poder fazer a paracirurgia, você pode fazer isso dentro de uma questão religiosa ou uma questão mais técnica. O que a diferença básica que existe são as equipes de extrafísica. Eu estive presenciando fora do corpo em 1995 com a equipe do Centro Tupiara, que trabalha no Rio de Janeiro, trabalha com cirurgia espírita à distância. Eu estive projetado assistindo uma paracirurgia e observei como é que eles atuam. Eles atuam, então, exteriorizando a energia, fazendo um campo de energia ali, mas você tem ali um acoplamento superficial com o assistido. O que a gente trabalha, que ele é muito mais intenso para se produzir ectoplasmia, é você incorporar ali o assistido. Então, você faz uma assimilação daquela energia tão profunda que você entra no acesso até a aula memória de quem você está ajudando e você começa a identificar com lucidez qual é a essência do problema. Todos que trabalham com paracirurgia, até dentro do próprio espiritismo, falam que esses nódulos, esses bloqueios que existem no lado emocional, foi provocados em outra vida e que a pessoa fica fixada, é como se fosse uma fixação mnemônica, ou seja, a pessoa fica traumatizada com aquilo. Então, fica um nódulo de energia. Se você faz uma assistência muito superficial, ali você pode ter um efeito, não se discute isso, mas o assistente, ali no caso médio ou parapsítico, ele tem uma dificuldade de entrar na essência. Então, na parte religiosa, eles são muito mais um parceiro, mas sem a lucidez, do que o grupo que trabalha conosco. Ele prefere que a gente tenha essa lucidez para que você saiba qual é a essência da problemática, porque a paracirurgia, naquele momento, energeticamente, vai resolver ali alguma coisa. Mas se você não trabalhar a base do trauma, através do esclarecimento, através da consciência ou terapia, de uma psicoterapia, aquele bloqueio vai voltar lá na frente. Então, a diferença de trabalho nossa é essa. A técnica pela incorporação, que ali fica mais fácil de você ter acesso, porque você entra na intimidade do assistido, e uma outra coisa, mais séria, é a questão da própria lucidez, para que você possa depois trabalhar a essência da problemática, que é o trauma que a pessoa tem. Vou interromper aqui um minuto a nossa entrevista com o professor Leandro de Leite. A gente volta após o intervalo para continuar esse assunto da paracirurgia. IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa, sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras, todas as sextas-feiras, às 19h30, na rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco, telefone 051-3224-0707. Olá, estamos de volta com o Comunicando Conscienciologia, hoje entrevistando o professor Hernando de Leite, médico, que está falando sobre paracirurgia. Professor Hernando, a dinâmica que é realizada na Ectolab para a paracirurgia, é uma pessoa que está envolvida, é várias pessoas que participam, como que é essa dinâmica? Bom, isso também é uma outra diferença do trabalho que a gente é acostumado a ver. Então, geralmente, a paracirurgia, você tem um paracirurgião, que é o médium, que atua ele sozinho ali, embora tenha um grupo supervisionado. Nós já trabalhamos, né, sete anos, completamos sete anos de trabalho agora no mês de julho, quando foi inaugurada a própria Ectolab, e nós trabalhamos em grupo. Então, nós temos um grupo de pessoas lá na localidade, lá em Foz do Iguaçu, que são mais ou menos, em torno à média de mais ou menos 35 pessoas fixas, e nós também temos assistentes que ficam à distância, aquelas pessoas que ficam em casa, se prontificando, adoram a energia, já conhecem as ideias, já conhecem a própria dinâmica, já tem também uma habilidade em trabalhar com assimilação energética, desassimilação energética. Então, essas pessoas trabalham à distância. Então, nós temos uma equipe aí razoavelmente grande. Então, não fica concentrada só uma pessoa. No meu caso, eu sou coordenador, mas não depende de mim. Muitas vezes eu posso muito bem estar viajando em outras atividades, e o nosso grupo, que é formado com essas 35 pessoas, ela dá conta justamente do próprio trabalho. Então, nós temos uma equipe intrafísica, e nós temos também uma equipe extrafísica, e também uma equipe grande. Então, o nosso trabalho é conduzido justamente por um grupo de pessoas. tanto na questão da própria assistência, quanto também no debate. Então, nós temos também, depois disso, uma questão de pesquisa, para que a gente consiga entender quais são as problemáticas que as conscieps, ou seja, os espíritos que são atendidos também, que são atendidos, que a gente entenda qual é a problemática que eles estão passando, e também as conscinhos, ou seja, as pessoas aqui encarnadas, que estão aqui vivas, que fazem pedidos de paracirurgia, que estão nas suas casas. Então, a gente consegue fazer um levantamento de pesquisa, para que a gente possa entender essa essência, e qualificando cada vez mais os assistentes, e qualificando também a própria assistência em si. Esse assistente à distância, qualquer pessoa pode ser um assistente à distância, tem alguma característica ou condição necessária para isso? Olha, hoje nós temos uma preocupação, porque na hora que você faz uma assimilação energética, você entra ali na psicosfera, na parte da energia, de quem está sendo assistido, seja ele vivo, seja ele já dessomado, conscinho ou consciente, você faz uma assimilação profunda. Então, a pessoa precisa de aprender a técnica da assimilação, e na hora que você faz essa assimilação, você começa a sentir muitas coisas que a própria consciex, ou que a outra pessoa também, ou seja, conscinho, quer dizer, do assistido também está passando. Pode ser um processo depressivo, pode ser um processo cardíaco, processo orgânico, e a pessoa sente um desconforto. Então, a pessoa precisa aprender a lidar com esse desconforto momentâneo da assimilação, e depois também saber fazer a desassimilação, ou seja, terminada a assistência, a pessoa tem que aprender a trabalhar as energias dela, fazer a desassimilação, porque se não, baixa a resistência dela, ela pode pegar alguma infecção, alguma doença. Então, nós já temos diversos estudos mostrando que pessoas que têm essa dificuldade de fazer a desassimilação, acaba tendo alguma doença emocional, ou alguma doença mesmo física, com o decorrer do tempo. Então, hoje nós temos essa preocupação que a pessoa, pelo menos, saiba dominar a questão da assimilação, desassimilação e exteriorização de energia. Então, dentro do caso nosso, a gente recomenda aquele que é praticante da TENEP, ou seja, que já fica em casa todos os dias, fazendo uma técnica energética assistencial que a gente chama de TENEP. Então, a gente pede para que as pessoas que têm 3 anos de TENEP, que, teoricamente, dominam o processo da assimilação e da assimilação, para poder ser um assistente à distância. Aquelas pessoas que estão lá em Foz do Iguaçu, que querem ser até visitantes, não são praticantes da TENEP, mas ali nós temos já a supervisão direta. Qualquer coisa que se passar com a pessoa, a gente esclarece e faz um atendimento a ela na hora. Mas à distância, a gente, pelo menos por segurança, da própria pessoa para ser um assistente, a gente pede para que essas pessoas sejam, pelo menos, a TENEP cista 3 anos. Essas pessoas que já são TENEP cistas, que já têm um certo domínio sobre a questão energética, o que a gente poderia transmitir para benefícios, não só isso, mas o que poderia motivar a pessoa que já é TENEP cista a participar da paracirurgia à distância, como assistente? Se a pessoa, ela já no desenvolvimento da própria TENEP dela, ela consegue perceber a abrangência da assistência, e os próprios benefícios que o assistente tem em praticar essa assistência, ela já tem uma motivação pessoal para aquilo. Algumas pessoas se interessam mais para o desenvolvimento parapsíquico, mas só isso não resolve, porque a pessoa está pensando no desenvolvimento dela, não está pensando na questão da assistência. E uma das coisas que a gente sabe que favorece demais a essa questão da lucidez, da importância dessa assistência, é quando a pessoa consegue fazer as próprias reciclagens intraconscienciais. Então, a pessoa começa a observar quais são os próprios trafares que ela tem, que precisam de ser trabalhados, para que ela se qualifique cada vez mais, para que ela entre num contato maior com a multidimensionalidade, uma aproximação maior com o próprio aparador, aí sim ela vai buscar uma motivação interna para aquilo. A partir do momento em que, dentro da própria tenebs dela, ou em alguns experimentos de paracirurgia, ela vê o benefício que ela consegue fazer para o outro, e ela vê que ela está dentro daquele circuito da programação existencial dela, ela tem uma motivação interna tão grande e que ela comece a se dedicar cada vez mais ao aprofundamento dessa assistência. A pessoa que solicita a paracirurgia, e ela está fazendo um tratamento convencional, mantém as duas coisas? O que a gente podia esclarecer é esse período disso? A pessoa não deve abandonar o tratamento médico, não deve abandonar as medicações, e não deve cancelar uma cirurgia, pensando que a cirurgia espiritual, a paracirurgia, vai resolver a problemática. Nós tivemos casos de pessoas que tinham indicação cirúrgica, até de cálculo no rim, e que a pessoa expeliu a pedra durante a paracirurgia, mas nem todos os casos são assim. E mesmo assim, com essa pessoa, nós recomendamos que ela siga toda a tramitação médica, porque se já foi atingido o corpo físico, o nível de bloqueio energético que a pessoa tem já é um pouquinho mais profundo. Então, ela deve continuar com todos os medicamentos e com todo o tratamento que ela tem. E ela vem a receber alta pelo próprio médico, que acompanha mais tempo. As experiências que o assistente à distância observa durante o período que está fazendo a paracirurgia à distância, que está fazendo o brasileiro, está contribuindo com esse processo energético. Ele deve informar as percepções que ele teve? Tem algum e-mail para isso? Porque eu acho que isso faz parte da pesquisa que o próprio Ectolab faz. É muito importante o relato, tanto do assistente quanto do assistido. Nós temos hoje um site, que tanto a pessoa que esteja interessada em receber assistência, é o www.ectolab.org. tem um espaço onde ela faz a própria solicitação dela. E no dia seguinte, isso é numa sexta-feira, no dia seguinte, no sábado, a gente pede que nesse mesmo site ela preencha o relato do que ocorreu com ela. Essa é a questão do assistido. Dentro do próprio site, novamente, www.ectolab.org, aquele que queira participar na condição de assistente, você vai ter ali todas as orientações fundamentais para que você se torne um assistente. Você preenche ali um cadastro e envia para a gente. Depois a gente entra em comunicação com essa pessoa e recomenda, né? Olha, se está faltando algum pré-requisito, a gente faz as recomendações, ou se a pessoa preenche todos os pré-requisitos, a gente fala, está tudo bem, a partir de agora você já participa. Essas pessoas que também estão na condição de assistente, é bom que no sábado também ela passe para a gente o que foi que ela percebeu da assistência, porque a gente faz pesquisa. E esses dados são importantíssimos para que a gente comece a observar quais são os sintomas que tanto o assistido quanto o assistente começam a observar. E se a gente está trabalhando à distância, e de fato há uma evidência de que esse assistente à distância está conseguindo perceber aquilo que é assistido, a gente tem uma comprovação por metodologia de que existe uma conexão energética à distância que já foi se tentado estudar, se pesquisar, mas não se tem elementos ainda bem precisos para que você determine isso. E através desses relatos a gente pode chegar a isso. Os pacientes terminais, eles também podem fazer solicitação para participar da patrocirurgia? Quais seriam os benefícios para isso? Olha, nós temos diversos casos onde a pessoa já está em fase terminal, com câncer ou qualquer outro tipo de doença, e geralmente até quem faz o próprio pedido são os parentes. Claro que o ideal é que a pessoa que vai ser assistida, ela siga todas as recomendações que existem até no próprio site. e ela fica sozinha lá no quarto. Mas existem crianças e outras pessoas que são dependentes. Esses terminais têm uma dependência muito grande, estão no ambiente de casa ou mesmo já estão hospitalizados. Então aí no caso, a família passa o endereço que a pessoa está e vai ser feita ali a questão da assistência. Esses pacientes terminais, eles são extremamente beneficiados a partir do momento em que após a morte biológica, essas pessoas já são encaminhadas na condição de espírito, de consciex, para hospitais extrafísicos. E ela ali já segue todo o trâmite assistencial pós a morte biológica. Até o filme que fala da vida, até do André Luiz, o filme nosso lá, mostra esses hospitais extrafísicos. Como o atendimento em pessoas internadas e hospitais, como você falou, crianças que precisam de paracirurgia, precisa ficar alguém junto para que sigam aquelas orientações, ou seja, pessoas que dependem de outro familiar. Dentro do ambiente, onde a pessoa vai ficar esperando nas sextas-feiras, para receber paracirurgia, o procedimento que deve ser feito dentro desse ambiente, com pessoas que são dependentes? Olha, geralmente o ambiente, ele deve conter poucos objetos, deve ficar em uma penúmbra, ou de preferência até bem escuro. E se tem essas pessoas, a mãe ali de lado, uma pessoa que tem uma ligação afetiva, que vai dar segurança, tanto ao adulto que está nessa condição, ou a própria criança estando presente, vai facilitar bastante. Se a mãe tiver algum processo emocional muito forte, e tiver alguém que esteja ali mais isento, mais equilibrado, também seja da confiança até da pessoa que vai ser assistida, presente ali vai ser muito importante. A energia dessa pessoa também vai ser tirada para poder assistir a própria pessoa que está ali para ser assistida. A gente pode pedir, então, para a cirurgia para a gente, pode pedir para outra pessoa também. Isso. O ideal é que, se a pessoa tem condições de fazer por si mesma, que ela siga todo o trâmite. Porque teve pessoas que solicitaram para filhos com dependência química. O ideal é que o próprio dependente se fizesse as predisposições, ou seja, pega aquela orientação e ele segue. No caso de que a pessoa não tenha essa condição, a gente tenta, mas a gente não sabe até que ponto esse link, essa conexão da equipe extrafísica com a pessoa, também se consegue fazer numa situação dessa. Nós falamos aqui com o professor Hernando de Leite, médico, cardiologista, que trouxe esse assunto fantástico a respeito da paracirurgia. Eu queria deixar os microfones abertos para o senhor fazer as suas últimas considerações e dizer que mais ou menos foi um grande prazer tê-lo aqui no programa conosco. O prazer é nosso, da Ectolab. A gente agradece a divulgação dos trabalhos. A gente só tem um recado aí, passar só voltando, transmitir aí aqueles interessados que são tenepsistas e que queiram ser assistentes e aqueles interessados em receber assistência que entrem em contato no nosso site www.ectolab.org. Estamos aí à disposição de vocês. Encerramos mais um programa Comunicando Conscienciologia. Até a próxima semana.